Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês, ó Essa represa aqui, é a que estourou e... a que... ela não estourou, né? Ela passou pelo ladrão Mas aí, ó, ano passado ela tava sequinha, sequinha, sequinha Aí começou a chover, ó, com que ela já tá cheiona Encheu, mas encheu de acordo Aqui é o babuzal Aqui é onde o gado bebe água Mas ano passado eu tinha secado toda Ó Agora tá quase transbordando por aqui também Ó o babuzal aí Mas olha como que ela tá cheiona Pra vocês terem uma ideia, era... Era seco até naquela árvore ali, era seco Agora até a árvore tá debaixo da... Tá dentro da... da água Tá aqui que esses bambus é muito fácil, ó Ó lá, ó Tá com mais do... da metade do tronco pra dentro da água Aí E aqui é o ladrão dela E ainda tá correndo água pelo ladrão, ó E aqui segue até lá em casa Aí Lagoona Ó Antigamente quando eu era criança eu brincava aqui, ó Olha só que cachoeirinho que tem aqui Era eu e minha prima que brincava aqui antigamente Era pequenininho, cabia ali dentro e cá tomando banho de cachoeira É isso aí galera Só vim mostrar pra vocês como que... Ela está bem cheia aqui E como que ela... por onde que ela corre Ó É isso aí Se você gostou do vídeo já deixa seu like Já se inscreve aí no canal Clica aí no sininho pra ativar as notificações Deixe seu comentário Se inscreve aí no canal Isso aqui você gostou do limpo, hein Essa árvore aqui fica bonito As galhas delas perto da água É isso aí, até o próximo vídeo